Antes de começar o vídeo, o Mano Cris tá pedindo aí pra você estar fazendo aqui um seguinte procedimento que vai ajudar bastante o canal, velho. Se você já é inscrito aí ou caso você não seja inscrito, clica aqui no inscrever-se, velho, e ativa aqui o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo aí que eu irei lançar, beleza? Feito isso, você já vai estar colaborando com o canal bastante pra ajudar na divulgação dos vídeos e vocês irão receber os vídeos de primeira mão. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. Fala galera do GameDroid BR, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e dessa vez, mano, estamos aqui com mais um episódio da nossa série, do nosso modo carreira com a equipe da Chapecoense e dessa vez vai começar o Brasileirão, né mano? Vamos enfrentar aqui a equipe do Havaí, lembrando aí que vocês deixaram o nome aí, né mano? Pra nós fazer aqui as contratações, mas eu vou aqui vendo as transferências livres primeiro, né? Olha lá, tem Messi, Cristiano Ronaldo e grátis, né velho? Mas não vou contratar eles não, até porque vai ficar muito apelão. Então bora ver aqui, tem um Paulinho aqui, ó, ex-Flamengo. É, deixa eu ver quem é que tem aqui também. Apesar que não tem muitos jogadores bons, né mano? Então, deixa eu ver aqui no mercado de empréstimo como é que tá. Paulo Roberto do Corinthians tá aqui pra empréstimo, velho, é isso mesmo? É, tem um Paulão do Mojimirim e é isso, velho. Até agora nenhum jogador é interessante. Então bora pesquisar aqui por qualquer, né? E vamos ver aqui quem que aparece. Guerreiro, Geraldo aqui do Atlético, Goianiense. É, tem o Tchou do Bahia. Vamos ver aqui o Edgar Júnior. Cadê aqui? Vamos ver, vamos ver. O Ilharão do Flamengo será, velho? Não, vamos deixar o Ilharão aqui. Marcelo Cirino, acho que seria uma boa, hein mano? Tem aqui também o René Júnior do Bahia. É, tem o Jorge do Flamengo, mas acho que não seria uma boa. Tem o Hernani aqui também, né mano? Do Bahia. Adriano. Tem aqui também o Emetor Pedroso. Tem o Conca aí. É isso, velho. Acho que no momento, nesse episódio, eu não vou contratar ninguém. Mas deixa aí nos comentários mais nomes, hein mano? Uns nomes aí mais interessantes que não seja tão apelão pra eu estar contratando aqui pra jogar na Chape, né velho? Então é isso, já bora aqui pro primeiro episódio aqui, né? Aliás, pro primeiro jogo desse episódio e bora lá. Já deixa o seu like aí no começo se você tá gostando pra apoiar essa série, beleza? E bora pro jogo. Bom, velho, está começando aqui mais uma partida. Dessa vez aqui a primeira partida, a primeira rodada do Brasileirão, né mano? E vamos enfrentar aqui logo de cara a equipe do Havaí que subiu aí da série B, conseguiu acesso aí pra série A. E é isso, mano. Aí está os times se cumprimentando aí antes do jogo. O Havaí vai vir aí de uma forma totalmente defensiva com um ataque ali não muito perigoso, né? E a Chapecoense vai vir naquele estilo dela, né mano? Aquele futebol ali bonito de se ver. E bora lá. Aí está, dois atacantes aí da equipe do Havaí. E o Chapecoense ali na sua formação ali tradicional, 4-2-3-1. E bora lá, né mano? Sai da de bola com a equipe do Havaí. Vai começar o jogo. O apitou o juiz. Já saiu jogando aqui com o Elton. Tocou de lado aqui com o Marquinhos. Marquinhos aqui para o Antônio Carlos. Antônio Carlos deixou com o Eduardo e é falta nele. Olha lá, o juizão falou. Aqui mais não, hein cidadão. Aqui mais não. E minha voz ficou meio bugada. Cobrança de falta. Meu Deus do céu, goleirão. Se fosse no gol, o goleiro ia aceitar, hein velho. Ficou parado, mano. Pô, faz isso não, Elias. Começou jogando com o Reinaldo. Tocou para a Girouda. Eliton Paulista. Tocou para a Dodô. Dodô já perdeu a bola. Bora lá, bora lá, Chapeco. Desiste não, velho. É time de guerreiro, mano. Dodô. Recebeu de Eliton Paulista. Quem é que pediu na área? Neném. Tira dali a zaga do Havaí. E aí que fica com ela. Boa. Assombrou com o Vitor Ramos. Atrasou aqui para o Elias. Boa. Chutou. Claudio Vink. O Eliton Paulista pediu. Recebeu. Bora lá. Recebeu o Eliton Paulista. Vai pintar o gol da Chape. O gol da Chapecoense. Wellington Paulista é o nome dele. Que bola, mano. Que domínio antecipou ali. Mandou no ângulo, velho. Meu Deus do céu. Olha só. Linda bola. Ele dominou ali já antecipando, né, mano. Que chutou no ângulo. Sem chances aí para o goleiro. Só que o Barca é salvar, né, mano. Que, meu Deus do céu. Que gol foi esse? Camisa 9 aí. Tudo aí para brigar pela artilharia aí. O Eliton Paulista, né, velho. E bora lá. 1x0 para a Chape. Em cima do Havaí. Já saiu jogando aqui com o Everton. Neném antecipa. Rouba a bola. Tocou ali errado. Mas sobrou com o Brian. Devolveu para o Eliton Paulista. Mas acabou aqui o primeiro tempo. Vamos para o intervalo de jogo, né, mano. Vamos ver aqui. Substituições. Lembrando vocês aí, né, mano. Deixa aí nos comentários também. Substituições aí para eu estar fazendo, beleza? Aqui nesse episódio eu vou colocar o João Pedro. Aqui no lugar do Claudio Vink. Vou tirar o Dodô que está cansado. Vou colocar o Nathson. E é isso. Bora com essas duas substituições para o segundo tempo. Sai Claudio Vink e Dodô. Entra João Pedro e Nathson. Bora lá. Bora lá. Sai da de bola aqui no segundo tempo. Com a nossa equipe. Com a Chapecoense. Já saiu jogando aqui com o Fabrício Bruno. Reinaldo. Pocou para o Brian. Devolveu aqui para o Eliton Paulista. Já perdeu a bola. A Sander recupera para o Havaí. Mas o Brian ali tentou insistir, mas perdeu. Daniel. Lá vem o Havaí. O Everton. Boa. Vamos aqui na zaga. O Eliton Paulista. Fez o giro. Esperou a passagem. Mas demorou demais para perder a bola. Lá vem o Havaí. Antônio Carlos. Tocou aqui para o Everton. Vai sair na cara do gol do Havaí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gol do Havaí. Gol do Everton. Gol para o Havaí. É. Bobearam ali, velho. Acontece isso. Aqui nós jogamos no difícil. Nível 20. Sem dinheiro infinito. Sem trapaças. E acontece isso, né, velho. O time adversário acaba fazendo o gol. Mas bora lá, né, mano. Não podemos desanimar. Vamos aqui em busca do segundo. Lorenzo tocou para Fabrício Bruno. Deixou com o Reinaldo que já lançou para a Braia. Olha o Eliton Paulista. Abriu com o João Pedro. Será que chega? Será que chega? Tira dali o goleiro. Manda para escanteio. Bora lá. Sai Denner. Entra Toshi na equipe do Havaí. E temos aqui um escanteio para cobrar com o Victor. Cruzamento para a área. Aqui é que chega. Andrei Giroto. Espalma o goleiro. Olha o rebote com quem chega. É lateral para a Chapecoense. Vai acabar o jogo, mano. 84 minutos. Bora mandar a bola para a área. E seja o que Deus quiser, velho. Bora lá. O Eliton Paulista de cabeça para a Lourenço. Cabeceou. Ficou nas mãos do goleiro Douglas. Vai acabar o jogo, mano. 3 minutos de acréscimo. Dá tempo ainda, Chape. Vamos lá, mano. Time de guerreiro. Nathson. Deixou para o Eliton Paulista. Pegou a bola. Tocou para a Lourenço. Mas perdeu. Sobrou com ele ainda, mano. Vamos lá, Lourenço. Vai pintar o gol da Chape. Defesaça do goleiro. Quem é que chega? João Pedro. Sobrou com o Brian. Tocou aqui para a Neném. Ah, meu Deus do céu. Está muito cansado. Não vai alcançar escanteio. Último lance aqui, mano. Última bola do jogo. Está nas mãos da Chape, velho. Bora lá. Capricha, Vitor Ramos. Capricha aqui agora. Capricha aqui agora. Cruzamento na área. Giroto. No travessão. Olha o rebote. Outro escanteio. Vamos lá, Vitor Ramos. De novo. Cruzamento. O que é que chega? Lourenço. Para o gol. Gol. Da Chape com esse. Ah, já coração, mano. Que emoção do caralho, velho. Perdoe aí o palavrão. Mas, meu Deus do céu. Que lance do caramba esse, velho. Viramos aí. Aliás, viramos não, né, mano. Terminamos aí com a vitória no finalzinho do jogo. Apitou o juiz. Final de jogo. Vitória suada. Vitória dramática. Mas são três pontos garantidos aí para a grande Chapecoense nesse início de Brasileirão, né, mano. Nessa rodada inicial, já conseguimos aqui a primeira vitória. Dois a um suado em cima do Havaí, mas garantimos os três pontos, né, velho. Bora ver aqui os últimos resultados. Aí está o líder é o Bahia. Atlético Mineiro, Curitiba, Vitória, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Flamengo. A gente aqui é a Chapecoense. Aí vem o Sport São Paulo, ambos com três pontos. Havaí, Corinthians, Botafogo, Santos, Atlético, Guaniense, Palmeiras, Fluminense, Vasco, Grêmio e Ponte Preta. Todos com zero. Lembrando que Vasco, Grêmio e Ponte estão ali na zona de rebaixamento, né, velho. É, bora lá. 154 coins, ok. É, investir no clube. Vamos investir aqui 10 moedinhas, né, mano. Um bom começo aí. E a segunda partida aqui é contra o Sport Recife, né, velho. Então, sem muita enrolação, sem mais delongas, bora enfrentar aqui o Sport. Mais uma partida aqui pela segunda partida aí do Brasileirão, né, mano. A segunda rodada. Dessa vez aí enfrentando a equipe do Sport. E bora ver no que vai dar, né, mano. Aí está as duas equipes entrando em campo. O Chapecoense aí vem de uma vitória aí na primeira rodada suada pra cima do Havaí. A equipe do Sport aí vem de um bom jogo também. E bora ver no que vai dar, né, velho. Bora ver no que vai dar. Aí está a escalação da Chapecoense tradicional que vocês já conhecem. Aí está também a do Sport com o Diego Souza no banco, hein, velho. Saída de bola aqui com a Chapecoense. Lembrando que está chovendo demais, mano. Mas bora lá, bora lá. Vai só jogando aqui com o Ayrton Paulista. Fez o break. Devolveu para a Braia. Linda bola para a Neném. Dominou. Bolaço. Pro gol da Chapecoense. Neném é o nome dele. Olha que golaço. Meu Deus do céu. Olha lá o Ayrton Paulista fez o break. O gole para a Braia. Olha o lançamento. Olha o domínio. E olha essa conclusão, velho. Gol de craque. Gol de craque. Gol de craque. Bola de novo com o Ayrton Paulista. Neném. André Giroto. Deixou aqui mais atrás com o Reinaldo. Devolveu ali. Mas perdeu a bola. Demorou demais. Recupera o Reinaldo. Agora sim. Tocou para o André Giroto. Devolveu aqui para a Dodô. Será que chega? Lateral para a equipe do Sport. Bora lá, mano. O Ronaldo Alves. Tocou para o Neto Moura. Que devolveu. Recebeu novamente o Neto Moura. Deixou aqui com o Rudinei. O Bryan aqui na contenção. Roubou a bola. Tocou ali para a Zaga. Que já lanceu para o Ayrton Paulista. Ninguém passa, velho. Isso. Agora que passou. Mas demorou demais o Ayrton Paulista por dar bola. Só recuperou o Claudio Vink. Giroto. Linda a bola. Mas acabou para o primeiro tempo. Intervalo de jogo. Final de primeiro tempo. Por enquanto aí. Vamos fazer uma boa partida contra o Sport. E mano. 1x0. Gol de Neném. Sem substituições. Vamos continuar com essa equipe. Está dando muito certo, né? Saída de bola aqui com o Sport. Nesse segundo tempo. Já estou jogando aqui com o Rodrigo Mancha. Perdeu a bola. O Ayrton Paulista. Tocou aqui para a Neném. Já devolveu para o Ayrton Paulista. Fez o drible ali. Aliás. Tentou. Mas ali tem Durval, né velho? Durvalzão da massa aí. Acabou antecipando a jogada. Mas já perdeu. Lá vem a Chapecoense de novo com o Giroto. Tocou para a Dodô. Lançou de novo para o Ayrton Paulista. Invadiu a área. Saiu o Magrão. Ayrton Paulista. Tira dali a zaga do Sport. E agora afastou ali com o Bicão. Braia. Outro lançamento. Mas agora errou muito. O Ayrton Paulista pedindo. Fica tranquilo ali nas mãos do Magrão para fazer a defesa. E bora lá, mano. Está acabando aqui mais uma partida. Mais uma vitória aqui parcial da Chapecoense, né velho? Bora lá. O Ayrton Paulista arriscou. Foi travado. Rodrigo Mancha. O Ayrton Paulista tocou aqui para o Claudio Vink. Roubou a bola. Quem é que chega é escanteio. Dois minutos de acréscimo aí. Deu o juizão. Escanteio aqui para a Chapecoense. Bora lá, Vitor Ramos. Mais uma, velho. Capricha. Vitor Ramos cruzamento. Lourense de cabeça. Para o gol da Chapecoense. Lourense é o nome dele. Mais um cruzamento espetacular aí do Vitor Ramos. Lourense cabeceia. Faz 2x0 aqui para a Chapecoense. E praticamente mata o placar. E final de jogo. Final de jogo. A Pitou Juiz nesse jogo aí. Chuvoso. Está chovendo demais, mano. E mais uma vez aí. A Chapecoense sai de campo com a vitória, né mano? Nada mais, nada menos que a vitória. 2x0 em cima do esporte. E aí está Lourense eleito o homem da partida, né velho? Bora ver aqui os resultados. Bahia continua em primeiro. Flamengo em segundo. Chapecoense em terceiro com 6 pontos. Aí mais embaixo, né? Atlético Mineiro, Curitiba, Atlético Paranaense e São Paulo com 4 pontos. Mais para baixo ainda. Tem vitória, Cruzeiro, Atlético Goianiense, Corinthians, Fluminense, Sport, Ponte Preta com 3 pontos. Mais para baixo ali, Havaí, Botafogo com 1, Santos, Palmeiras, Grêmio e Vasco com 0, velho. Então, bora continuar aqui. 160 coins. E é isso, né velho? É, Deportivo Tati já fez uma oferta de 17 mil por Osmo. O que você gostaria de fazer? É, 17 mil, mano? Acho que eu vou aceitar, hein velho? Vou aceitar. E deixa eu ver aqui o Luiz Otávio, né? Tio Juana fez uma oferta aí por ele. Eu vou aceitar também, velho. Vamos ali encher nosso cofre. E é isso. Bora aqui o próximo adversário. É a equipe do Cruzeiro. Então, sem mais enrolação, né mano? Já vamos aí enfrentar o Cruzeiro. Mas antes deixa eu tirar o Giroto, colocar o Nadsson. E é isso. Bora lá enfrentar o Cruzeiro. Três jogos aqui nesse episódio, né mano? Porque vocês merecem. E é isso. Bora lá pro jogo. E é nóis. Já deixa o seu like aí pra fortalecer, né mano? Lembrando que toda vez que bater 100 likes, terá vídeo novo, terá continuação desse modo carreira com a equipe da Chapecoense, né velho? Aí está as equipes aí cantando o hino. Linda atitude aí, né mano? Linda cena aí. Os guerreiros da Chape. Junto com os guerreiros celestes do Cruzeiro, né velho? Bora lá. As equipes estão se cumprimentando, né? E vamos direto pro jogo, né mano? Vamos pular aqui a escalação. E é isso. Sabe de bola com a Chapecoense. Lourense já tocou com o Fabrício Bruno. Deixou pra Reinaldo que lançou pra Adrian. Adrian para Lourense. Mandou ali para o Aliton Paulista, mas tocou errado. O Alisson. Tocou para o Aliton Paulista. Já pediu o Nadson. Recebeu o Nadson. Entrou dentro da área. Vai pintar o gol da Chape. Pro gol da Chapecoense. Nadson é o nome dele. Recebeu ali. O Aliton Paulista fez o pivô. Lançou ali para a Nadson. Ele recebeu ali dentro da área. E só mandou pro Fluxo. Agora o Chapecoense tem um. Cruzeiro tem zero, né velho? Bora lá, bora lá. 15 minutos aí. Outro gol rápido aí no comecinho do jogo. E é isso. Bora lá. Mais um jogo aí repleto de chuva, né mano? Pra atrapalhar um pouco. Mas vamos com tudo aí. Pra tentar mais uma vitória, né velho? Por enquanto, vitória parcial de 1x0. Mas já veio o Cruzeiro com a Ábila. Lançou pra Thiago Neves. Pode pintar o empate. Pro gol do Cruzeiro. Thiago Neves é o nome dele, mano. Empata para a Raposa. Agora tudo igual aqui. Olha lá, mano. Mais uma vez ali os caras envolveu ali na tabela, né velho? Thiago Neves ali dominou. Saiu cara a cara com o goleirão. E aí ele não pôde fazer nada, né velho? Só torcer ali. Mas Thiago Neves habilidoso. Não deu chances. E é isso. Saiu de bola que já dá a Chapecoense, né? Bora lá. Elitão Paulista tocou pra Lourenço. Devos veio pro Elitão Paulista, mas tocou errado. Manoel recupera para o Cruzeiro. Já lançou para a Ábila, mano. Lá vem o Cruzeiro. Tira dali e antecipa. Lourenço tocou pra Braia. Braia para o Elitão Paulista. Final de primeiro tempo. Por enquanto, 1x1 aí, né mano? As duas equipes empatadas. Mas isso também é porque aqui o Dodô está cansado, né velho? Vamos colocar aqui o Rossi no lugar do Dodô. E o Lourenço aqui. Vamos tirar ele. Vamos dar uma chance aqui agora para o Túlio de Melo. Colocar dois atacantes. E é isso. Bora retornar aqui para o segundo tempo. Sai o Dodô, entra o Rossi. Sai Lourenço. Entra o Túlio de Melo, né velho? Então bora lá, bora lá. Saída de bola agora no segundo tempo. Porque aqui do Cruzeiro já saiu jogando. O Elitão Paulista já roubou. Bora lá, mano. Vai pintar o gol da Chape. Para o gol da Chape com esse. Wellington Paulista é o nome dele. Carimbou essa, velho. Sem chance ali para o goleirão do Cruzeiro. Ele roubou a bola ali. Foi na velocidade. E encheu o pé. Encheu o pé. Vai fazer aqui para o segundo gol da Chape. O Coenze agora dois a um aqui para o Cruzeiro. O Elitão Paulista, camisa nove. Matador, artilheiro. E bora lá. Cai cedo. Já saiu jogando para o Cruzeiro. Mas Brian roubou, antecipa. Tocou para o Túlio de Melo. Rossi, Fabrício Bruno. Mandou aqui para o Túlio de Melo de novo. Tira dali Dedé. Tocou com o Bruno Ramiro. O Elitão Paulista. Tocou errado ali. Recupera. Ah, não. É Bruno Ramírez, velho. O nome do cara aí. Perdão pela narração errada. Saiu jogado com o Dedé. Nathion tocou para Reinaldo. Vamos lá, velho. Pode pintar mais um. Tira dali a zaga do Cruzeiro. Lateral aqui com o Reinaldo. Luzamento do Brian. Tira dali de novo. Sobrou com o Vitor Ramos. Vamos lá, velho. Dá para chutar. Dá para chutar. Que chute horrível, cara. Meu Deus do céu. Um minuto de acréscimo. Aí está bom, né, mano? Está de bom tamanho. Sai, Thiago Neves entrou. É, autor do gol. E entrou ali o Ariel Cabral. Mas não vai dar mais tempo para mais nada. Igual eu disse. Aí não deu tempo mais para mais nada. E apitou o juiz, né, mano? Mais uma vitória aí para a Chapecoense. Três jogos no Brasileirão. Três vitórias. São vitórias apertadas, mas são três pontos somados, né, mano? Chegamos aqui a nove. Bora ver aqui como está a tabela aqui, né, mano? O Eliton Paulista é eleito no nome da partida. E bora ver. Agora temos aqui o Flamengo na liderança. E a Chapecoense aqui, a nossa grande Chape, está em segundo, né, mano? É, ali tem o Atlético Mineiro, né? Em terceiro. Bahia em quarto. E na zona de rebaixamento aqui temos Havaí, Palmeiras e Vasco, velho. Palmeiras e Vasco aí sem somar nenhum ponto ainda. É isso. Bora para a próxima partida, né? Deixa eu ver com quem será. Bora lá, bora lá. E o jogador do mês aqui eleito foi o Lourense. Parabéns, Lourense, mano. Realmente, você jogou demais. E agora é a Copa Libertadores, né, mano? Vai ficar para o próximo episódio. Vamos começar aqui enfrentando a equipe de Barcelona do Equador. E é isso, mano. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, clique em gostei. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Ativando o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, beleza? Então é isso, mano. Até o próximo vídeo. Deixe seu like aí chegando a 100 e tem continuação. E tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí V France E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma